Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu quero profetizar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Eu quero, nesse segundo dia do mês, orar por você e falar algo muito importante. Você não tem ideia, nós não temos ideia de quantos livramentos são liberados através de uma oração. Nós não temos a real ideia de quando nós oramos a Deus, quantas setas são quebradas, quantos laços são desfeitos, quantas armadilhas escondidas em nossos caminhos e nos caminhos das pessoas que nós amamos são desfeitas através da nossa oração. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus disse que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer, ou seja, nunca desanimar. A minha oração hoje é para que, através de você, o livramento de Deus visite todos os seus familiares e toda a sua parentela. A Bíblia chama de parentela, que nós chamamos de parentes, que através da oração de hoje, através da sua vida, onde houver um familiar seu, onde houver alguém da sua parentela, eles serão visitados pelo poder de Deus, pelo poder da oração, pelo livramento do Senhor. Creio que no dia de hoje, todos os perigos escondidos nos caminhos das pessoas que nós amamos e em nossos caminhos também, que nossos olhos físicos não são capazes de enxergar, mas Deus já está em nosso futuro, Ele já está vendo tudo. Que tudo que for laço venha a ser desfeito, o que for seta venha a ser quebrada, o que for armadilha que o nosso Deus venha a desfazer. Amém? Eu quero que, nesse momento já, você escreva aí, por favor, o seu primeiro nome e a frase. Praga nenhuma chegará na minha casa. Isso é um versículo muito poderoso do Salmo 91, quando diz praga, nenhum mal te acontecerá, refere-se a você. E quando o Salmo 91 diz praga nenhuma chegará à sua tenda, refere-se a sua casa física, mas também refere-se aos seus familiares, aos seus familiares e também aos seus parentes. Escreve dessa forma, por favor, seu primeiro nome e essa frase. Praga nenhuma chegará na minha tenda. Você que está aqui pela primeira vez hoje, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E eu tenho certeza que Ele tem um cuidado, um plano e um propósito na sua vida. Eu quero te orientar a você se inscrever no canal. É gratuito, tá bom? O benefício é que, depois que você se inscreve, as minhas orações passarão a chegar no seu celular. E eu vou poder sempre orar pela tua vida. Tá bom? Aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que, por favor, você clique. Depois, você verá o símbolo de um sino. Você clica também. E, por último, você verá a opção todas. Você clica. Tá bom? Clicar na palavra inscrever-se. Clicar no sino. E, por último, na opção todas. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 19, diz assim. Abraão era tio de Ló. A Bíblia diz que Abraão era um homem de Deus. Tinha uma rotina espiritual muito forte. E, quando a Bíblia está dizendo aqui, ouviu Deus a Abraão, refere-se a uma oração que Deus fez por Ló, que era o seu sobrinho. Você entende? A Bíblia diz que, quando Abraão ora por Ló, Deus começa a entregar o livramento. Porque, se naquele momento, Ló não fosse visitado pelo poder de Deus, a Bíblia diz que não restaria, que não viveria nem Ló, nem a sua casa, nem a sua família. A Bíblia diz que, através da oração de Abraão, Deus tirou Ló das ruínas. Mas, através da sua oração, quando você busca a Deus, quando você ora com fé, através da sua oração, Deus pode dar o livramento para um familiar seu. Você que está agora aqui comigo, e você que está com algum familiar, que está enfermo, que está doente, é muito importante, é muito importante a oração. Apesar que, quando uma pessoa está doente, nós não podemos jamais descartar os médicos, porque os médicos, eles são instrumentos na mão de Deus, eles são instrumentos de Deus. Os médicos, as pessoas que trabalham na área da saúde, só quem já precisou de um médico, só quem já precisou de alguém da área da saúde, sabe como eles são instrumentos na mão de Deus. Mas, nós sabemos que existem situações, que existem momentos, que aquela situação pede uma oração. Existem situações que só o médico dos médicos, ele pode resolver. É quando a medicina diz, não tem mais jeito. É quando o homem diz, não tem mais o que fazer. Nesse momento, só o poder da fé. Só o poder da fé para alcançar aquela vida. Eu digo para você, esses tempos, esses anos todos que eu prego a palavra de Deus, eu já vi muita coisa linda acontecer. De até os médicos que acompanhavam a pessoa que recebeu a graça, dizer assim, realmente Deus existe, realmente Deus, ele é fiel. Eu lembro-me de uma jovem que, alguns anos atrás, ela contou esse testemunho com um bebê, com um bebê no colo. Eu posso não lembrar de alguns detalhes, porque já tem uns 10 anos, mais ou menos. Mas eu me lembro porque ela foi no altar. Ela foi no altar e contou esse testemunho com a criança no colo. O maior sonho dela era ser mãe. Mas ela tinha uma enfermidade, uma doença, que a médica disse para ela, você pode ter todos os sonhos, menos o sonho de ser mãe, porque você tem um problema. Aí eu não lembro, por isso que eu disse que eu poderia esquecer alguns detalhes, eu não lembro qual foi a doença. Mas a médica disse, você pode ter qualquer sonho, menos o sonho de ser mãe. E ela começou a buscar Deus. Ela começou a orar, ela começou a pedir a Deus. E acredite, a própria médica que disse isso, que ela não poderia ter esse sonho. A própria médica, ela falou no altar isso, que a médica disse, realmente, Deus é fiel. Porque pela medicina era impossível você gerar. E ela levou o filho dela no altar para o consagrar. As pessoas, quando viram aquele testemunho, choraram muito. É sobre isso que eu estou falando. Eu me emocionei também. É sobre isso que eu estou falando. Existem situações que a força humana chega ao fim. E aí só o poder da oração. Uma oração que você faz com fé pode livrar você que é uma mãe. Você que é uma mãe e está vendo o seu filho nos vícios, nas drogas. Nessa maldição que tem atribulado tantas famílias. Eu quero dizer para você, não existe mal que possa resistir uma mãe que ora. Uma mãe que ora, uma mãe que intercede pelo seu filho. Eu estou falando aqui agora e lembro-me também de um testemunho de uma senhora. Que ela levou o filho no altar. E na época ela chegou a ser obreira da igreja e ele também. Já era adulto já. Esse rapaz, ele era viciado. Mas viciado ao ponto de pegar as coisas em casa para vender. É terrível isso. E essa mãe contou no altar que alguém da própria família disse para ela. Olha, para o seu filho, só o caixão. Não tem mais jeito. Ele usava drogas todo dia. Todo dia ele usava drogas. E essa mãe começou a orar. Começou a pedir. Começou a clamar. Começou a colocar fé na oração. Esse rapaz se libertou. Esse rapaz começou a ir para a igreja. Esse rapaz que era usuário de drogas se libertou. E começou a ir nos lugares onde haviam as pessoas que usavam drogas. Ele começou a ir pregar para aquelas pessoas. Eu estou todo arrepiado aqui. Falando para você. Ele que era um usuário de drogas pelo poder da oração da mãe. Ele se libertou. Se tornou até obreiro da igreja e começou a ir nos lugares onde haviam os drogados para pregar a palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você. Muito vale o poder da oração. Que a oração, através da sua vida, Deus está te levantando. Acredite nisso. De cada família, Deus sempre levanta uma ou duas pessoas. Para aquelas pessoas, uma ou duas, serem intercessores da sua própria casa, da sua família. E você é uma dessas pessoas. Deus te levantou para você ser benção. Para que a sua oração venha ser livramento. Para que a sua oração venha ser proteção para os seus familiares. Amém? E hoje, eu quero orar pela tua casa, pela tua família e através de você. Assim como a Bíblia diz aqui. Deus ouviu Abraão e tirou-ló do meio das ruínas. Através da sua oração. Claro que Deus vai te visitar também. Mas através da sua oração, Deus visitará todos os seus familiares. Que estão passando algum momento difícil. Você crê? Você toma posse? Então, a nossa oração será essa hoje. Vamos orar? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. A tua palavra diz, Senhor. Crer no Senhor Jesus e será salvo tua e tua casa. A tua palavra está dizendo aqui também que através da oração de Abraão, o Senhor livrou o sobrinho dele das ruínas. O Senhor livrou o sobrinho dele de uma destruição. Pai, que através do teu filho que está comigo aqui agora, que através da tua filha que está comigo aqui agora orando e todos que entrarem aqui em algum momento desse dia. Que através da nossa oração, que através da nossa oração, o Senhor possa visitar todos os nossos familiares, toda a nossa parentela que nesse momento, meu Deus, sejam visitados. Pai, nós só conseguimos visualizar, enxergar o presente. Mas o Senhor é aquele que já está em nosso futuro. E se porventura, Pai, o Senhor está vendo algum laço pronto, preparado, alguma armadilha sendo preparada contra a nossa vida. Contra a vida, meu Pai, de algum dos nossos familiares, parentes e também pessoas que nós amamos. Senhor, envia o anjo do Senhor nesse momento, aleluia. Assim como o Senhor enviou os anjos do Senhor para libertar, livrar a ló. Envia os anjos do Senhor agora para entregar o livramento, para cortar o laço, para quebrar a seta e para desfazer, Pai, toda a armadilha escondida no caminho. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa abençoar os nossos familiares. Eu quero te apresentar, meu Deus, cada familiar que está sendo, meu Pai, colocado agora debaixo da bênção, da intercessão, através dos teus filhos e das tuas filhas. Que haja livramento, que haja proteção, que haja, meu Deus, o escape do Senhor. E que nenhum mal suceda para os teus filhos e que praga nenhuma chegue, meu Deus, em suas casas. Mas, meu Deus, que cada casa, cada lar, que nessa manhã, nesse momento, está recebendo essa oração, que recebam também a proteção do Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Ora assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga glória a Deus. Amém. Você toma posse. Eu senti muito forte a presença de Deus através dessa palavra de hoje, através dessa oração. Deus, Ele sabe o que faz. Quando Ele te levantou para você ser bênção na sua família, Ele não escolheu a pessoa errada. Que através de você, todos os seus familiares também, possam entrar nessa corrente de oração. Eu te direciono que você venha unir a sua família em oração. Aqueles que não são inscritos no canal aqui ainda, tire um momento agora do dia e ensine a eles a se inscreverem. Pode ter certeza. Quando todos os seus familiares estiverem aqui também orando, será mais, a sua família será mais abençoada do que já é. Pode ter certeza. Família que ora junto. Familiares que oram juntos, vencem juntos qualquer problema. Amém. 18 horas nós voltamos. E deixa eu falar uma coisa para você, para eu não esquecer. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Tenha um bom dia. Que Deus te abençoe.